Olá, crianças! Bem-vindo a mais um aula. Hoje é quinta-feira, dia 4 de março. Tudo bem com você? Diz pra tia, tá tudo legal? Que bom! Hoje nós vamos começar a nossa aula relembrando o que nós falamos na nossa aulinha de linguagem da segunda-feira. Olha só! Hábitos de higiene. Vocês lembram o que a tia falou? Os cartazinhos que a tia mostrou? Vamos relembrar? Olha só! Lavar as mãos antes das refeições e depois de ir ao banheiro. Isso mesmo! Devemos sempre deixar nossas mãozinhas bem limpinhas, bem cheirazinhas, né? A nossa próxima dica, pra deixar também nossas mãozinhas sempre limpas, é manter as nossas unhas sempre bem cortadinhas, pra que elas não acumule sujeira. Não é verdade? A nossa outra dica foi escovar os dentes após as refeições. Temos que escovar os nossos dentes pelo menos três vezes ao dia. De manhã, depois que a gente fazer a refeição do almoço e à noite, antes de dormir. Mas que também é muito importante nós escovarmos os dentes depois que a gente comer algum doce ou algum tipo de sobremesa. Não é verdade? Olha só! A nossa outra dica para cuidarmos dos nossos dentinhos é visitar o dentista, pra que ele veja como é que está sendo os cuidados dos nossos dentinhos. Hoje, a tia trouxe outras dicas. Vamos ver? Olha só! O que essa criança está fazendo? Muito bem! Ele está dando descarga. Isso mesmo! Ele está abatando a descarga. Toda vez que a gente for ao banheiro, para fazer xixi ou fazer o número dois, nós sempre temos que dar descarga. E logo após, lavar as nossas mãozinhas. Outra dica que a tia trouxe hoje. Olha só! O que essa meninazinha está fazendo? Muito bem! Ela está tomando banho. É muito importante o banho para limparmos todo o nosso corpinho. Lá vai a cabecinha, as mãozinhas, os pés. Cada pedacinho do nosso corpo. A tia agora vai mostrar para vocês alguns objetos e alguns produtos que nós utilizamos na nossa higiene pessoal. E você vai dizer para a tia o que são e para que nós usamos. Em que nós usamos, tá bom? Para que seja. Vamos lá? Essa primeira imagem. O que é? Muito bem! É uma escova e um tubo de pasta. Um tubo de clima e tal. Para que nós usamos? Muito bem! Para escovar os nossos dentinhos e deixá-los bem limpa, a nossa boquinha bem limpa e saudável. Agora, a tia quer saber de você? Que imagem é essa? Muito bem! É um sabonete. E para que nós usamos esse sabonete? Muito bem! Para limpar o nosso corpinho. Para deixar o nosso corpinho bem limpo e cheiroso. Vamos para a nossa próxima imagem? O que é isso? Muito bem! É um shampoo. É um shampoo. Para que serve o shampoo? Muito bem! Para lavarmos a nossa cabecinha. Lavarmos os nossos cabelos. Para deixar a nossa cabecinha bem limpa. E nossos cabelinhos limpos e cheirosos. Vamos para a nossa próxima imagem. Vamos para a nossa próxima imagem? O que é isso? Muito bem! É uma toalha. Para que serve a toalha? É uma toalha. Isso mesmo! Para enxugar o nosso corpinho. Depois que nós acabarmos de tomar banho. Vamos para a nossa próxima imagem? Que objeto é esse? Isso mesmo! É uma escova e um pente. De pentear os cabelos. Para deixarmos os nossos cabelinhos bem acumados. Não é verdade? Olha só! Vamos para a nossa última imagem. O que é isso? Muito bem! É um contonete. Para que serve o contonete? É! O contonete serve para limparmos a nossa orelhinha e o nosso ouvidinho. Mas o contonete também serve para limparmos o nosso narizinho. Está certo? E auxiliar na limpeza de algumas outras áreas do corpo. Só que, olha só, criança. Nunca se deve usar o contonete sozinho. Sempre que deve manusear o contonete é a mamãe, o papai ou o adulto. Está legal? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Das nossas dicas de higiene. E, olha, um beijo no coração de vocês. E até a próxima aula. Tchau!